Semana no Dia dos Pais aqui na Viz, não é papai? E é isso mesmo Pedro, a Viz preparou várias ofertas para a Semana no Dia dos Pais New Fiesta 1.6 2012 por R$ 29.900 Audi A1 Sportback 2013 com teto solar por R$ 54.900 Estrada Cabine Dupla 1.4 2019 por R$ 49.900 Prisma 1.4 completo 2012 somente R$ 23.900 Condições especiais para a Semana no Dia dos Pais Primeiro parcela do financiamento só no 10º Taxas especiais IOF zero Tá com o score baixo? Traga uma pequena parcela e saia de carro novo São várias opções em estoque, financiamento em até 60 vezes Tá precisando de dinheiro? Aqui na Virtus tem troca com troco E uma equipe preparada para atender você Seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde Ah, e todos os carros são higienizados Seu pai merece um carro novo, vem para a Virtus Tá precisando de dinheiro? Traga uma pequena parcela E a equipe preparada para atender você A gente pode chamar de dinheiro A gente pode chamar de dinheiro A gente pode chamar de dinheiro